Lembro de você no banco do café fazendo cafuné Corpinho de mulher, noite de prazer, só pensava em você Já nem sei viver sem um abraço teu Ficar mais um pouco, seu sorriso é o meu Lembro de você no banco do café fazendo cafuné Porque meu amor, você não tem noção Antes eu era solidão Achei o céu sem sair do chão Foi só te dar a mão Até saudade se você não vem Pensamento voa pelas suas nuvens Porque meu amor, você não tem noção Antes eu era solidão E agora não Lembro de você no gelo do café, o barulho da TV Tô louco pra te ver e te beijar até a noite amanhecer Pode me prender no abraço teu, se deixar em cada pedaço meu E eu lembro de você e tudo que eu fizer E alegro meu viver Meu amor, você não tem noção Antes eu era solidão Achei o céu sem sair do chão Foi só te dar a mão Vou de saudade se você não vem Pensamento voa pelas suas nuvens Porque meu amor, você não tem noção Antes eu era solidão E agora não Oh, não, 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 não Meu amor, você não tem noção Antes eu era solidão Achei o céu sem sair do chão Foi só te dar a mão Mata a saudade se você não vem Pensamento voa pelas suas nuvens Porque meu amor, você não tem noção Eu era solitão E agora não